Olá meus amigos, um grande abraço a todos, bem-vindos a mais um Coluna Voa aqui da Coluna Drone. Mais uma vez eu quero deixar aí meu agradecimento, agradecer pela parceria de vocês, é uma honra enorme para a gente saber que vocês estão junto com a gente aqui na Coluna Drone. Pessoal, quero muito agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês nos dão aí de estar trazendo um conteúdo bem interessante que é o Mundo Encantado dos Drones. Muito obrigado por você que está aqui, por você que é a nossa audiência, que ainda não é inscrito aqui no canal, considerem se inscrever aqui na Coluna Drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para falar sobre o Mundo Encantado dos Drones. Então, se inscreve, vai ser muito legal. E pessoal, eu peço a gentileza, eu não gosto de ficar falando isso, porque eu acho até meio chato ficar falando isso, encher o saco de vocês, mas infelizmente eu vou ter que realmente pedir a colaboração de vocês. Por favor, além de se inscrever, deixa aí um like, um comentário aqui no nosso canal. O YouTube está fazendo muita questão disso, e também ativar o tal do sininho, o diabo do sininho lá que eles inventaram, para poder receber as notificações aqui da Coluna Drone. Ok, pessoal? Então eu peço essa gentileza aí para vocês. Enquanto isso, a gente vai falar sobre essas belezas aqui, que são os drones que nos encantam e enchem a gente de curiosidade cada vez mais. No vídeo de hoje, então, moçada, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês lembram desse drone aqui? Essa é a TBS aqui da Coluna Drone, que a gente montou, inclusive nós, na verdade, mostrou apenas uma timelapse da montagem e também do voo da nossa TBS Discover. Para quem não conhece, isso aqui é uma cópia da TBS, do drone chamado modelo Discover, da fabricante TBS. Bom, vou deixar a foto de uma TBS original. A diferença desse drone para a TBS original, é que essa TBS custa pelo menos umas 4 vezes mais caro, e usa equipamentos oficiais da DJI. Então, eles pegam aqui os braços da DJI e o corpo, a TBS desenvolveu esse corpo aqui, tá bom? Então, eles criaram aqui uma cópia, que é esse drone aqui. Esse drone é muito legal, porque ele paira como drone e voa como avião, tá? Ele é chamado aí de Cadillac dos drones, tá? Pela característica de voo dessa maquininha aqui, bem legal, tá? Bom, e por que eu estou trazendo hoje na Coluna Voa? É porque nós fizemos algumas alterações, nós fizemos upgrades aqui nesse drone. Nos vídeos que eu mostrei para vocês, eu não mostrei a parte de FPV, tá ok? E vou falar o porquê que a gente não mostrou. Seguinte, ó. Para começar, nós fizemos a troca aqui, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó. Nós fizemos a troca dos motores, né? Antes, agora nós estamos usando aqui, ó, motores Racer Star, tá? Que já é conhecida aqui do canal, inclusive tem review aqui desses motores aqui no nosso canal. São motores 2212 da Racer Star, de 980 KVs, tá? Fizemos a substituição desses motores, por quê? Esses motores são muito mais confiáveis, são muito melhores do que aqueles que nós mostramos. Nós mostramos na montagem da nossa TBS. Nós usamos esse motor aqui, ó. Que é o que a gente usou lá na montagem inicial, né? Que é da Ray-to-Sky. A Ray-to-Sky, na verdade, é um rebrand. Esses motores são rebrands de outros motores genéricos chineses, tá bom? Então, nós tiramos esse motor aqui, que já é um motorzinho bom, tá? Uma qualidade até razoável. Tiramos esses aqui e colocamos esses da Racer Star, tá bom? Esses motores são muito melhores, inclusive, moçada, porque esses dias mesmo eu estava voando com a nossa... O F450, que nós montamos aqui, estamos montando, na verdade, aqui no canal. E ele caiu entre arbustos de uma árvore, né? O drone eu acabei errando lá e caiu entre os arbustos. E os motores, eles ficaram tentando girar, né? Durante um bom tempo, até eu conseguir pegar o drone. Eu não consegui desligar, reduzir a potência do drone lá. Aconteceu um problema, eu não consegui. E eles ficaram lá trabalhando durante um bom tempo e não queimaram. Prova que esses motores realmente são muito bons. Esses Racer Star aqui, tá bom? Outra alteração que nós fizemos, tiramos o FlySky, o receptor FlySky e colocamos um receptor da FRSky. Esse aqui é o V8, FR2 é uma versão melhorada da versão da linha V8, tá? Da FRSky, tá bom? E pra poder voar com esse drone, nós vamos então voar não mais com o FlySky FS6, mas sim com esse drone aqui que também tem review aqui na coluna drone, que é o Taranis QX7. Beleza? E ó, ficou fantástico. Muito bom. A qualidade aí da transmissão ficou muito, muito boa mesmo, tá bom? O que mais, o que mais? O GPS, nós estávamos com problema de localização aqui do GPS, de configuração do GPS, trocamos o masco dele aqui, né? E fizemos a calibraçãozinha aqui do nosso GPS e nós vamos mostrar também em vídeo pra vocês como foi feito isso, beleza? Outra coisa que nós fizemos uma alteração, deixa eu pegar aqui o drone, nós trocamos os ESCs, agora são ESCs também iguais aos ESCs do F450, que são ESCs da RC Timer de 30A e são Opto. Ou seja, são ESCs, pra quem não sabe, opto, são ESCs que tem uma, vamos dizer assim, são melhores, né? Tem uma taxa de interferência na controladora muito menor, tá bom? São muito bons. Nós estávamos usando esse ESC aqui da RAID2SKY, né? São SIMON de 30A também, tá bom? Só um detalhe, tá pessoal? O que eu percebo que o pessoal falando bastante é RAID2SKY é a fabricante do ESC e SIMONC de 30A é o firmware, tá? É, vamos dizer assim, é o Windows que está instalado dentro aqui do nosso ESC, tá? Então quando eu falo ESC SIMONC, eu estou falando do Windows instalado dentro dessa caixinha preta, tá certo? É a mesma coisa se você ter um Windows 7 ou Windows 10 dentro de um, sei lá, um computador da CCE, por exemplo, da Positivo, tá? Entenderam a diferença? Então tem esse detalhezinho aqui sobre os ESCs, tá? Outra coisa que nós fizemos também, ah, o transmissor aqui de vídeo, nós estamos usando o Eashine, o TS-832, normal, como eu já tinha mostrado lá no vídeo da TBS, e ele já está configurado, ele é configurado para 600 miliwatts. Nós não conseguimos fazer aquela mudança de 200 miliwatts, 200 miliwatts, 600 miliwatts, não. Esse aqui é 600 miliwatts e ponto final. Beleza? Outra alteração que nós fizemos foi com relação à câmera, tá? Nós estamos aqui usando uma câmera de 1.200 linhas, tá ok? E por que eu troquei a câmera, né? Ela tem uma qualidade de vídeo muito melhor do que a anterior, porque ela é um pouquinho mais cara, né? Mas é o seguinte, eu estava usando essa câmera aqui, certo? No projeto inicial. E eu não mostrei o vídeo de voo da TBS, voo FPV da TBS, por que? Porque é o seguinte, pessoal, isso é bacana vocês começarem a mexer com montagem, tá? É muito legal, por que? Vocês vão aprendendo essas coisas com o passar do tempo. Eu estava usando essa câmera aqui, mas eu não atentei a um detalhe muito importante. Essa câmera aqui, ela suporta até 5 volts. Essa daqui, ela suporta até 5 e 15 volts. Então, o que aconteceu? Eu liguei o drone, voei durante duas, três vezes, e de repente eu estava voando e perdi o sinal de vídeo. A tela ficou escura, por que? A câmera tinha queimado. Então, essa câmera está queimada, por que? Porque eu não olhei o manual, né? Esqueci de atentar esse detalhezinho, que a voltagem da câmera é apenas 5 volts, tá? Nesse caso aqui, não vai acontecer isso. Por que? Porque essa câmera, então, como eu já falei, é de 5 a 15 volts, certo? Então, dá um range muito bacana aí. E também já é construída com o OSD já integrado. Embora que eu estou utilizando aqui, não sei se vai dar para mostrar direitinho, mas eu estou usando aqui um OSD. Está meio solto aqui os fios aqui dentro, pessoal, por que eu acabei de dar os ajustes finais aqui e já comecei a fazer o vídeo. Não deu tempo de arrumar os cabos lá dentro. Mas, ó, o OSD aqui, eu estou usando o OSD M1, tá? É um OSDzinho aí, bem bacana, que vocês vão ver. Tem bastante informação, produz bastante informação, inclusive, latitude, longitude. Você até pode configurar isso depois, tá? Quanto informação você tem aqui na sua tela? Eu não gosto muito de informação, tá? Porque fica poluída a tela. Eu prefiro ver para onde estou voando. Que, às vezes, uma informação de longitude e latitude, para mim, não é importante. Para mim, às vezes, para você pode até ser. Se você mexe, dependendo daquilo que você vai fazer com o seu drone. Para mim, não é importante. Então, às vezes, em cima de uma informação de longitude e longitude, pode se esconder um galho de uma árvore, por exemplo. Um galhinho, não é? Então, para mim, quanto menos informação, melhor. Geralmente, eu só voo com bateria, a voltagem da bateria, tensão, alguma coisinha assim, né? Só. Eu gosto só de pouquinha coisa. Eu prefiro ver lá onde eu estou indo. Tá certo? E o instante normal, tá? Hélice 1045, da GenFan. Fiz todos os apertos aqui dos parafusos. Apertei todos eles, tá? E o drone está bem legal. Acabei de fazer um voozinho aqui, montei e fiz um voozinho aqui, aqui na rua e já subi para fazer o vídeo, tá? Para poder ver como é que estava o drone. Está bem legal, tá? O drone, eu alterei aqui. O CG do drone da TBS, ele não está aqui, tá? O CG da TBS, na verdade, está aqui, ó. Então, ó. Então, está dentro do CG, né? Embora eu estou usando uma bateria bem longa, bem grande, mas está dentro aqui do CG. O CG está bonitinho, tá? Inclusive, está até exagerado, né? Porque está saindo aqui. Geralmente é interessante você usar uma bateria um pouquinho menor. Essa bateria é de 3S, 4.000 mAh. Beleza, então? E essas arsinhas aqui, que eu também já mostrei lá na TBS, no vídeo da TBS, de montagem dela, tá bom? Certinho, então, moçada? Bom, eu gostei aqui do dronezinho. Agora falta mostrar aqui para vocês a qualidade de voo aqui da nossa TBS. É o que vocês vão ver agora. TBS, 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 que vocês vão ver agora no campo de provas da Coluna Drone aqui em Itaquera, São Paulo, para mostrar para vocês como ficou aí essas alterações e como está o voo em FPV da nossa TBS, da nossa TBS Discover. Bom, já de cara, a gente já repara aí, sabe esse efeito meio... parece de água, né? Um efeito meio estranho, parece gelatina, moçada, esse é o famoso efeito gelo, que em inglês significa gelatina. Por que que está acontecendo isso? E aí, como vocês vão ver agora, né? E aí, como vocês vão ver agora, eu vou ver agora. Então, ela fica fixa, mas não excessivamente fixa, e o resultado é esse aí, como vocês estão reparando. Então, no outro dia, eu fui lá voar, e aí a gente percebe bem menos gelo, né? Tem um pouquinho ainda, né? Mas é muito, muito menos do que no dia anterior, tá? Uma outra coisa também que eu quero ressaltar é o seguinte, vocês estão vendo lá no fundo, nós temos onde eu estava no dia anterior, né? Que é o estacionamento do estádio de Itaquera. Eu precisei ir para essa região aí, porque no dia que eu fui gravar, tinha bastante gente lá, é meio perigoso voar um drone grande desse em FPV naquela região. Então, eu fui nesse lugar que estava mais tranquilo. Mas aí tem um probleminha, vocês estão reparando que para um VTX de 600 miliwatts, ele está meio que, digamos, ainda tem umas interferências bem mínimas, né? Mas ainda existe essa interferência. Duas coisas podem estar acontecendo, que estão acontecendo na verdade. A primeira é a qualidade da antena. Essa antena que nós estamos usando, o ônibus direcional, ela não é muito boa para esse tipo de voo. Por quê? Porque a própria estrutura do drone, né? A própria frame do drone acaba interrompendo, atrapalhando a transmissão das imagens. Especialmente, pode reparar, especialmente quando eu estou sobrevoando, estou me sobrevoando, né? Estou passando o drone em cima de mim. O segundo, vocês estão vendo lá no fundo, lá tem um poste em cima, estou eu aqui no meio, e tem um poste ao fundo. Aquele poste ali, moçada, ele é um sistema de câmera de vigilância, mas ela não tem cabos, ou seja, é via micro-ondas. Ou seja, existe aí uma transmissão de dados via data link, né? Ou da all link, que eu não sei muito bem como é que funciona. Mas toda vez que essa câmera está funcionando, a qualidade do FPV nessa região onde eu estou voando, ela acaba ficando muito ruim, tá? Porque o sinal lá daquela antena, lá no fundo, é muito forte, tá? Bom, mas em termos gerais, tirando essa questão aí da antena do drone, eu gostei muito da qualidade do sistema FPV aqui da nossa TBS. E claro que tem, pra mim, eu não gosto muito de informação, igual vocês estão vendo que está muito poluída a tela, muita informação demais, eu não gosto. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, no próximo vídeo, o que cada um desses números representa, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão entender o que cada um desses números estão falando, tá bom? E uma outra coisa também que eu preciso deixar evidente, vocês estão reparando que o drone, a TBS, ela não tem essa característica meia molenga, né? Tá balançando demais, não tem essa característica TBS. Isso aí a gente precisa ajustar os ganhos, que mais pra frente eu vou ensinar como você pode ajustar os ganhos no próprio rádio, tá certo? Mas em termos gerais, em relação ao FPV, eu gostei muito mesmo do resultado da nossa TBS Discover. Bacana, né pessoal? Bom, vocês viram que eu fiz voos bem curtos, né? Porque são os primeiros voos após os upgrades feitos aqui na máquina, tá? Então você faz um voozinho mais próximo, tá? Um pouco mais comedido aí, pra você não tentar fazer um long range com ele, pra você não perder o seu drone, tá? E conforme você vai voando, vai ganhando confiança na máquina, aí você pode se afastar um pouquinho mais, tá ok? Então tem algumas coisas pra ajustar em relação a ganhos, claro que tem, vocês acabaram de ver. Mas no contexto geral, ficou legal, tá bom? Para o uso em FPV. Eu particularmente, como vocês já conhecem aqui o canal, eu gosto mais de micro drones pra voar em FPV. Eu acho mais seguro, eu acho mais bacana. Mas a sensação de voar, esse landauzão aqui, pessoal, não tem o que explicar. Não tem como explicar. Certo? Então, pessoal, então mais uma vez, se você curte drones, gosta do assunto, por favor, se inscreva na coluna drone toda semana. Tem vídeo novo aqui pra vocês. E por favor, dá o seu like também, tá? Apoia aqui o canal e aperta, clica aqui nos sininhos e deixe o seu comentário também. A gente se vê no próximo vídeo.